E aí galera, beleza? Tamo aqui no novo vídeo aqui, Dinosser World Mobile e mano, hoje eu não tô muito feliz porque olha só quantas pessoas entrou, cara. Por favor, entrem no servidor e... Eu vou... Eu tô fazendo esse anúncio aqui antes do vídeo começar que... É... Já que ninguém tá jogando realismo, é claro que tem umas pessoas que tem, tem pessoas que tá offline e tal, mas... Tem pessoas que só entram pro server pra conversar, tudo bem, mas se vocês quiserem conversar, mano, só entra no meu servidor oficial lá, cara. Porque esse daqui é realismo, eu vou banir geral que não jogar, porque cara, aí não vale, mano. Então eu peço que vocês entrem aí, o link tá na descrição aqui no realismo e... O realismo é feito pra jogar, mano, pelo amor de Deus. Mas, já tô com muita fome aqui, então eu vou caçar, mano. Então, mano, eu vou tentar... O único mesmo que dá pra caçar... Porque o Zung tá lá. E o carro não é rápido demais. Isso. Já brinquei... É, já tô aqui de combate. Eu vou circular ele. Ou a gente... Não, não, eu posso ameaçar o Zung, cara. Tá bom. Começou. Eu não quero morrer. Mentira! O que? Não! Mano... Não, não, não. O que? Não! Mano, eu não sei o que a Thumbnail faz... É, fala. Nem sou eu que... Cara. Se é... Acro, canto, ou só o caçador, mano. Meu Deus. Tô vendo aqui a Thumbnail, que o Mentos fez. Sobrevivência de Acro. Tá bom. Não é caçadeira, porque se fosse eu ia ser humilhado, mano. Porque... Perdi pro Zung. O Acro... Se eu não me engano, o Acro era pra ganhar do Zung, né? Eu vou tomar meu canto. Problema que o Zung tá me seguindo, mano. Aí eu não posso ficar em paz. Eu só vou vim... Eu só vou vim quando eu estiver com fome, mano. Eu só vou vim com... Onde que tá cheio de jogadores lá, mano. Bom, muito obrigado. Salve aí pra essas pessoas, mano. Quem entrou aqui, cara. É... Salve mesmo. Entrou pra jogar. Então... Porra, ninguém entrou. Só... Só essas pessoas aqui. Tem 220 membros, eu acho, no servidor, mano. Por... Só 7 ou quase 10 entraram. Que isso? Mais de 10 já é bom pra gravar, mas... Entendeu? Então eu... Peço que aí vocês entram no... Servidor e tá... Na descrição. E joguem, mano. Porque não é... Servidor de conversa, cara. Mas beleza. Se vocês só querem conversar mesmo, ser parte do vídeo que não é realismo, tipo... Alguns vídeos lá fora do... Dinossal Road. Pode ser no Prior. Entra no meu servidor oficial. Mas se vocês quiserem ser parte do... Nos vídeos do realismo. Ou até jogar realismo, né, cara. Que é o que o realismo... É, né. Serve pra jogar, então. Então... Mesmo as pessoas de sempre. Quer dizer, não de sempre, mas... Desde quando eu entrei, só foi essas pessoas. E ninguém saiu. Então... Salve aí pra essas pessoas mesmo. Ó, tem um Dillo. Opa, dois Velocirratus? Caraca. Isso é raro, mano. Isso é raro. Mentira que eles também é... Opa, o Dillo vai cazar um momentinho. Opa, o Dillo vai cazar um momentinho. Tá, eu nunca testei isso. Eu nunca testei isso. Se não dormir morre, mas eu não quero, mano. O Zundi falou, mano. Ó lá, vem atacar de novo o ultimato, cara. Eu? Não, 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 não. Eu mato. Tá, tô com o Convash. Tá, eu vou desligar tudo aqui pra vocês verem a batalha e não vou falar nada, tá? Então, beleza. Não! 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 Não, mentira. Não mudo, né? Eu queria mudar o olho Cara Que merda Mano, eu perco de um zung Nunca pensei que um acro ia perder Eu perdi o primeiro e empatei Pra falar a verdade Ele atacou quando morreu Ele atacou quando tava caindo Mas isso é justo Porque pode, só quando você morrer Que não pode Quando tá caindo no chão pode Agora vai demorar um tempo Pra eu ficar com fome Só não é um pote Mas cara No próximo episódio aqui no Realismo Eu vou tentar ser um Bicho Eu vou tentar ser um Eu vou tentar gravar de Dilo É corchada também É caixada Sei lá como falam Alberto Alberto é um bom Quer dizer Eu acho que Dilo Vai ser bom também Mas Alberto Alberto é É bom Alberto é bom pra jogar É Alberto é bom pra jogar Quando tem apex Tipo Eu vou Fazer um sorteio de VIP lá Calma aí Tipo Alberto é bom jogar Se tem VIP Eu vou fazer um sorteio de VIP Não hoje Porque ninguém entrou Eu falei se uns 15 pessoas Opa Ele entrou aqui O que? Ah não Fiz elitros Então Como eu tô falando Eu vou abrir uma vaga de De VIP No fim de semana Que aí E tem E o cara tem que ser ativo Se não perde Vai ser banido do server Se ele não jogar É Porque Meio que É legal jogar Quando tem Dino Mais forte que você Entendeu Tá Se eu É Eu vou continuar Circulando aí Mas Eu vou batalhar Com ele de novo E Se eu Ganhar Ou perder De qualquer jeito Na próxima vez Eu caço outra coisa Tá Só tô Circulando ele Porque por enquanto Ele é o melhor Regino pra caçar aqui Mentira É VIP É VIP É VIP Tá Eu vou caçar aí Na última vez Então Caraca Eu vou Então Vim aqui Te buscar Semana que vem Não escapa Troca Troca Desculpa Minha mãe Minha irmã Cara Eu nunca Consegui País Agora eu vou Acabar o vídeo Mentira Mentira Ele só tá No verde Mentira É Fudou Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Sinh the Minha mãe Three